Ainda mais que hoje, a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, quando você tem a bola nos pés, as pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente. Mas assim a bola pode vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a parte de trás. Porque é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. E começa a partida. A bola já está em jogo. Giovani. Vem o passe. Cobrança feita na de cabeça. Jogou para o lado que estava virado e foi só de na casa. Giovani. Chegou bem e recuperou a bola. Giovani. O time conseguiu o contra-ataque. E o time perde a bola no ataque. Giovani. Olha o drible. Olha o drible. Giovani. Giovani. Tentou a metida de bola. Cruzamento para cima. Ganhou por cima de cabeça. Mais uma vez tocou de cabeça, mas colocou para fora. Os cruzamentos têm sido bons. O problema é a finalização de cabeça. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola para frente. Colocou a bola na frente. William Potker. Deixou para trás a defesa. Mandou na área. Mantou a bola para frente. Passe para frente. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. A metida de bola. Tentou o passe. Está marcado o escanteio. Tirou dali. E acabou com a pressão. Nathanael manda uma bola no chão. Conseguiu afastar o perigo. Abriu o jogo lá na direita. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Na ótima atuação coletivo. O Tavio 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 Tavio. Vendeu a menor chance para a direção. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Havaí dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer. A batida! Defendeu bem o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Giovani chegou rasgando e roubou a bola. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o contra-ataque. Cortou com a pontinha da chuteira. Rômulo se posiciona para receber. E está armado o contra-ataque. Metida de bola por cima. E ele chega bem para acabar com o ataque. Jogou a bola lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Ih, que lugar de perder a bola. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Olha o chute. Outra vez. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Mandou por cima. E a bola chegou. Vem a batida. Fez o simples e afastou o perigo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partida segunda, né? Ronaldo. Defendeu. O homem é uma parede. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A hipergente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada. Chocou. Gol! É isso aí. Um presente merecido para o time que não quis saber de segurar o empate. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. E o time sai na frente. 1 a 0. Vem a batida. E é gol! Tudo igual no placar. E aí, mano, o que você achou do gol, hein? Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo do jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, você nem cria muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. William Potker. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O árbitro aponta ao centro do gramado. Fim do jogo. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. E aí E aí Obrigado.